Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! No Tag Games de volta! Então o gurizada dessa vez veio trazer pra vocês informações quentíssimas da nova DLC 2.0 do PS 2017. Então o que vai ter de mudanças, o que vai ter de novidade. Então começando aí com o principal que você já pode ver até pela capa aí da thumbnail que é a nova face aí do Messi, a novo visual do Messi né, que é com o cabelo loiro aí e com aquela barba maior. Muitos pediam pra Konami aí trazer essa atualização porque não dá pra editar a face do Messi, como vocês sabem, não dá pra fazer essa alteração lá no menu Edit e agora vai ser atualizado pela própria Konami. Além disso, terão mais de 100 faces novas aí no PS 2017, não sabemos ainda quais são essas faces, talvez divulguem aí no dia dessa atualização, já vão falar quais são essas faces, não sei. Mas principalmente aí a principal mudança vai ser a do Messi que todos nós queríamos. Também teremos chuteiras novas, muitas chuteiras novas serão adicionadas, não sabemos aí da quais, mas acredito que sejam as últimas lançadas aí pela Nike Adidas que os jogadores estão utilizando. E além disso, também teremos mais 13 estádios novos, isso mesmo, principalmente aí o mais aguardado por todos, o mais surpreendente é o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, isso mesmo, gurizada, o estádio do Palmeiras vai estar aí presente no Pro Evolution Soccer 2017. E além disso, também vai ter o estádio Anfield, que é o estádio do Liverpool, e também o Signal e Duna Park, que é do Borussia Dortmund, mais esses três estádios aí para o nosso PES 2017, para nós jogarmos essa delícia de jogo que está perfeito, além das licenças de algumas ligas. Porém, com patch, nada que um patch aí não resolva, né? Como eu já estou postando bastante patch para vocês, ainda apenas o Xbox One não tem patch, mas o restante aí, tudo vocês podem atualizar. Porém, tudo que foi dito até agora, só vai estar presente nas plataformas Playstation 4 e Xbox One. Essas atualizações são somente do Xbox One e Playstation 4. Para as demais plataformas, PC, PS3 e Xbox 360, terá apenas os uniformes clássicos, atualizações das faces e as novas chuteiras. Infelizmente aí, os estádios não terão nas antigas plataformas, como já era de praxe, né? A gente já esperava por isso. Porém, atualizações das faces e os uniformes clássicos, que também vão estar agregados aí nessa nova atualização. Então, vai ter os uniformes clássicos, atualizações de faces e as novas chuteiras. Só não terão aí os novos estádios. Então, Grisada, uniformes clássicos, novos estádios, faces atualizadas e novas chuteiras. Agora, somente aí, tudo isso, somente nas novas plataformas Playstation 4 e Xbox One. Para as antigas plataformas aí, Playstation 3, Xbox 360 e PC, somente uniformes clássicos, atualizações das faces e novas chuteiras. Porém, uma coisa que eu não falei, os uniformes clássicos é do Liverpool e do Borussia Dortmund. São desses dois times, beleza? Então, Grisada, aos poucos, além de valorizar a imagem do futebol brasileiro, a Konami aí vai despertando um certo interesse daqueles clubes que não estão presentes no game e que veem seus adversários tendo sua imagem divulgada para o mundo todo. Acho que isso vai facilitar aí conversas futuras entre Konami e clubes brasileiros, que provavelmente desejarão fazer parte desse contexto. E com isso, o PES 2018 vai ser foda demais, principalmente para nós aqui brasileiros. Então, esperamos que vai vir coisa muito boa aí. O PES está só crescendo, está voltando aí a ter aquele incentivo, aquela motivação de jogar como era no tempo do Wing 11, Boba Pet e aquelas coisas todas de Playstation 2. Beleza, Grisada? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo informativo aqui do canal. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever se você não conheceu o canal ainda. Então é isso aí. Forte abraço e falou! E galera, jogos digitais é com a Game On Digital Store. Lembrando aí vocês, PES, FIFA e qualquer outro tipo de jogos de Playstation 4, Playstation 3, vocês vão encontrar lá. O WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição. Entre em contato, o nome da loja é Game On Digital e vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo Noteg Games, que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços. E aí Tchau.